Boa noite a todos, mais um vídeo novo, vamos fazer aqui uma demonstração. Vamos ver o que vamos fazer aqui, vamos fazer aqui. . . . . . . . . E agora eu vou deixar o somentear em baixo o site de dispensário Vamos lá. Agora vamos preparar a água e fazer uma nova cor. Vamos mostrar a minha forma, está ganhando uma forma. A primeira opção da água. Hoje vamos falar das vezes que podemos melhorar a água delas, quando elas são aquáticas. Neste caso, quando vem a imbarnação, a gente muda. De 15 em 15 dias, ou de mês a mês. No meu caso, foi de mês a mês. No verão. Semana a semana. Estão mais ativas, tomem mais. Hoje vamos ter novidades. Vamos ver se estão a ver. A ver, aliás, aliás, aliás. Vamos complementar aqui a uma outra. Vamos ver. o 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